É isso, as atualizações aqui no Jornal Jovem Pan, o trabalho de resgate dos corpos em Vinhedo foi encerrado e todos os 62 corpos já estão no IML em São Paulo. Vou chamar o Diego Tavares, nosso comentarista da noite. Diego, é importante a gente destacar essas duas informações, esses dois avanços, porque as famílias esperam a celeridade nesse processo de identificação. É um procedimento necessário para que depois haja a liberação, para que essas famílias possam velar e enterrar os seus parentes que perderam suas vidas nesse trágico acidente aéreo no dia de ontem. Esse é um procedimento padrão, mas é preciso também olhar para uma necessidade da família, das pessoas que aguardam a finalização desse processo. Sem dúvida nenhuma, Caniato. É um momento muito delicado e é um momento que, de fato, todos os detalhes contam, todos os detalhes interessam. Realmente tem que ter um trabalho agora muito competente, um trabalho muito apurado, para que não se agrave o problema dessas famílias. Imagina só, já passaram por uma terrível, essa tragédia terrível de perder subitamente um ente querido, perder subitamente um amigo. Enfim, imagina só se esse trabalho não é feito de uma forma minuciosa e, por acaso, libera-se o corpo errado, por exemplo, para a família errada. Enfim, todo o foco agora é, de fato, prestar assistência a essas famílias e prestar essa assistência da melhor forma possível. E a gente sente isso com o que nós estamos repercutindo aqui hoje. Tanto a companhia aérea, no primeiro momento, quanto as autoridades, a parte estatal envolvida, estão focados nas famílias, focados em acolher e passar as informações para as famílias, enfim, em não desampará-los nesse momento tão complicado. Ressalto aqui, no final do nosso programa, toda a nossa solidariedade a todos que foram vitimados. As pessoas são vitimadas, mas as grandes vítimas nesse tipo de tragédia são, de fato, os familiares que perdem ali o ente querido. Fica registrada aqui a nossa solidariedade a todos eles. Sem dúvida alguma. Agora, Diego, também quero explorar um pouco do seu lado de jurista, advogado, porque a gente tem observado muitas apurações já iniciadas, outras sendo anunciadas, de vários órgãos e setores específicos. Claro, o que chama a atenção é o do CENIPA, que vai tentar identificar as causas da queda da aeronave, mas também uma investigação da Polícia Federal. A ANAC também deve realizar um procedimento, assim como a própria companhia aérea, a empresa que construiu o avião, os executivos e técnicos dessa empresa franco italiana devem vir ao Brasil acompanhar o procedimento de investigação do CENIPA. E, claro, trouxemos, inclusive, na edição de hoje do jornal Jovem Pan, Ministério Público do Trabalho também vai apurar aquelas falas de um piloto, um comandante da Voipés, que indicaria que havia problemas na formatação da escala. Enfim, são muitas informações, apurações e investigações que acontecerão de forma simultânea. Elas vão se encontrar lá na frente? São informações que poderão ser utilizadas por um órgão aqui, outro ali. Quem é que compila tudo isso? Olha, sem dúvida nenhuma, tudo isso se encontra em algum momento, Caniato, ou se não se encontrarem por algum motivo mais determinante, por algum fato mais específico, na pior das hipóteses, se apoiarão. Como eu disse quando eu expliquei a respeito da responsabilidade da companhia para com as famílias, embora não exista a necessidade de comprovação de culpa de alguma conduta da companhia, é claro que torna mais robusta a pretensão de uma família por uma indenização, por exemplo. Isso nós estamos, claro, evidentemente, sempre bom ressaltar no campo hipotético. Estamos aqui fazendo uma conjectura. A comprovação de alguma desídia da companhia aérea ou de alguma falha de fabricação na aeronave torna mais robusta a pretensão para um eventual processo judicial. Então, não necessariamente todas essas investigações vão se encontrar, mas pode ser que, se encontrando, se apoiem em algum momento. Porque, de fato, uma tragédia como essa que nós estamos repercutindo, que, enfim, está sendo falada nos quatro cantos do país, evidentemente que vai trazer à tona todos os aspectos possíveis que um acidente como esse se envolve. Então, você disse muito bem, desde a investigação da conduta da empresa com os seus funcionários, os seus pilotos, os comissários de bordo, até mesmo as questões em relação à fabricação dessa aeronave, que, como nós dissemos também, tem lá no seu manual uma predisposição a ter problemas com essa questão do gelo durante o voo. Enfim, estamos nas primeiras 24 horas, muita coisa ainda vai acontecer, muito ainda será apurado. Sem dúvida nenhuma, o nosso jornalismo da Jovem Pan vai estar em cima para trazer tudo em primeira mão aqui para a nossa audiência. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, Diego Tavares. Participação especial nesta edição do Jornal Jovem Pan. Grande abraço a você. É isso aí. Não sei. Obrigado.